é bem pessoal vamos btc no fim de tarde dessa quinta-feira 13 de julho agora na Espanha 20 horas e 36 minutos no Brasil 15 e 36 da tarde quem diria xrp arrastando todo mundo cripto para cima nesse momento a máxima da btc hoje em 31.479 se romper 31 e 500 é chapéu para o palhaço até eu terminar esse vídeo aqui no fim de tarde essa é essa transmissão é muito provável que a btc eventualmente rompa o patamar de 31 e 500 aqui no diário a gente tá esgarçando aqui a uper literalmente se romper esse último topo aqui que foi 31 e 500 a btc só vai parar em 36 mil dólares agora vamos analisar o intraday e vejam como ficou a btc no intraday literalmente tá forçando as outras upers que estão simplesmente é e sendo esgarçadas para cima todos os indicadores agora dão conta de que a btc não vai parar tão cedo o próprio corpo real que ela abriu aqui no diário e aí e a maneira como as três linhas do canal de keltner emborcaram para cima na projeção a nebulosidade ganhando espessura indica que vem um movimento impulsivo mais forte na banda de ver o tempo up mensal a nossa resistência mais brutal que tava ali em 31 e 200 31 e 300 agora foi rompida fizemos a máxima em 31.479 a btc muito provavelmente vai promover o rompimento ascendente dessa bandeira de alta que é um padrão ascendente e devolver aqui uma pernada impulsiva em direção a 36 como a uma pernada subsequente tem que guardar proporcionalidade dimensional com mastro é bem provável que a btc só pare no patamar de 36 mil dólares vamos ver os outros indicadores no semanal nesse momento a btc estressando a linha superior da nuvem aqui no semanal no quatro horas rompeu de forma ascendente aquela parte da nossa cunha no gráfico de renco a gente está desenhando aqui quase concluindo o desenho de mais um box comprador a gente sabe que essa sequência de box vai levar a btc para 36 mil dólares enfim era meio que favas contadas a btc só tá cumprindo o script daquilo que a gente já tinha ter visto aqui no canal até o meu meu cachorrinho tá animado com a btc na seara fatica a ripple ganha o caso contra sec e o juiz decide que xrp não é um security não é um título é de valor mobiliário o fato gente é que isso é um tapa na cara da sec que replicou o processo contra ripple é direcionando a artilharia estatal principal desse órgão regulatório contra bainha se com em base kraken citou a cardano no processo contra bainha se dizendo que a cardano também eram security citou a met que no processo contra com em base dizendo que eram security enfim só o a sec só fez m e agora eles têm que engolir uma decisão judicial que criou as balizas mestras para se considerar um ativo criptográfico como um security ou um não security e o primeiro etf de Bitcoin no mercado esporte europeu vai estrear ainda em 2023 com um ano de atraso a jacob asset management é obteve a aprovação do regulador financeiro e a partir de de outubro ela ela vai iniciar a negociação do etf de mercado esporte no mercado europeu e a Polygon Magic através da Polygon Foundation lançou o White Paper de um toque é chamado Paul P-O-L que deve substituir o toque nativo da do ecossistema Polygon Magic que é o Magic é por um toque que vai rodar num outro ecossistema se isso for aprovado pelos holders de Magic muito provavelmente será aprovado ele deve rodar num ecossistema multi-chain seria como um upgrade da do roll-up da camada 2 que na verdade é a Polygon Magic hoje é uma camada 2 capaz de rodar uma ZK virtual machine ou seja uma zero no OLED virtual machine e esse ecossistema seria as bases da migração do ecossistema Polygon Magic para uma para um ensaio de uma camada zero é a partir desse upgrade seria como o upgrade de um roll-up para uma cadeia multi-chain como não vai ser como uma polkadot Kuzama ou ou Cosmos Atom mas vai ser uma multi cadeia a partir de um roll-up não é possível dizer que a Polygon Magic vai criar uma Relay Chain permitindo criar qualquer blockchain com qualquer consenso mas ela vai ser uma multi-chain solidity friendly meio que replicando a sistema a rede etéreo em múltiplas tens tendo o toque impor como o toque nativo de validação e o próprio gás se a comunidade aprovar esse upgrade na seara geopolítica e finanças internacionais o chat GPT está sob investigação do regulador federal norte-americano é Federal Trade Commission que alega que o chat GPT teria prejudicado consumidores e corporações com informações falsas enfim vamos ver como isso vai se desdobrar e o efeito Barbie Boost todas as corporações empresariais envolvidas no lançamento do filme Barbie ou filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling todas elas estão vendo impulso nas suas respectivas ações não as não só a Warner mas também a fabricante da boneca Barbie a metal é todas estão vendo um boost né o efeito é bunda redecorrente do absoluto sucesso que que é o filme Barbie a crítica já pontificou com o filme como uma verdadeira perfeição na atuação e no roteiro é enfim vamos ver eu ainda não assisti vai estrear dia 21 de julho depois depois que eu assisti eu vou dar minha opinião mas enfim é o efeito Barbie nas ações das empresas envolvidas no lançamento do filme e o Joe Biden quando perguntado sobre o Prigozinho o líder do grupo de mercenários Wagner ele teria feito uma piada ele disse que teria muito cuidado com o que que comer enfim ele quis fazer uma referência obviamente aos episódios de envenenamento de inimigos políticos do regime do Kremlin enfim pessoal a btc segue aqui explodindo numa pernada impulsiva que vai levá-la para 36 mil dólares a gente rompeu a up da banda de ver o app mensal se se romper 31 e 500 a btc só para no patamar de 36 mil dólares tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã grande abraço fiquem com Deus